porra que eles são tal lá tá ligado aí ele tipo já conheci o som do PH e pegar ficou uma feliz aí foi foi vindo aí o Rodrigo Rodrigo Gugu Vitão veio o Nino né mas na época da escola sabe não dá para escola era só o PH e o Kevin da escola mesmo era só nós o Pedrinho nós conheciam no PJ também fumando um cigarrão no vão nove anos fumando um cigarrinho do caralho ele é fora só um barro aí cantando cantando igual um passarinho cantando muito né foda o bagulho fenômeno e as perguntas da rapaziada a galera quer saber como também você conheceu o Google mano que hora que ele veio da sua vida assim o Google era empresário do 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 PH do PH era MC Pedrinho tá ligado o Google era empresário do PH e tal a gente era da mesma escola e o PH que foi um dos meus meus maiores incentivos assim no começo pegar falava você vai virar MC porque eu rimava para caralho tá ligado eu rimo até hoje aí ele não você vai virar MC eu falei que pegar esse bagulho é para você eu meti a picadinha de de pagodeiro até do bagulho da academia já tinha uma genética também porque eu tinha treinado naquela época que não tinha dinheiro eu tinha umas roupa treinado olha como que eu vou pegar uma mulher hoje eu pegava logo como que só eu vim a como e cada um Nossa louvão só o suco aí ficava como não pegar só ver para mim não gosto de cantar uns pagode para porque eu tava na sala de samba na minha família e pai Pum lá aí desculpa manda uma água aí para gente que é uma água irmão tenho aqui ó manda uma água aí para mim por favor então você era pagodeiro sim pegar para resumir as ideias o PH levou o Google foi lá na porta da escola para você ver o Google entregava panfleto na porta da escola cara e panfleto dos baile que ele fazia lá do casear ele o Rodrigo também o Rodrigo Vitão eles eram tipo eles eram amigo mas algum momento eles viraram tipo concorrente lá na quebrada isso é pouco se é uma história que pouco sabe tipo Google era uma produtora e Rodrigo Vitão era outra só que antes ele estava junto aí e depois não sei o que aconteceu a resumindo os caras ali de outra sim sim as cara fazer os bagulhos junto mas não tava não tinha uma produtora junto tá ligado então eu conheci o Google Google para eu pegar hoje daqui é um empresário o Google já para ela porque eu no começo era uma dupla com Kevin tá ligado então Google o PH apresentou a dupla você já o Google sim apresentou a dupla então foi mais interessante para ele né ele já viu mas assim ele sempre teve essa visão assim nunca tinha estourado um artista mas acho que ele sempre teve a visão tanto que a gente conversando hoje até hoje ele o Google é tipo caça talentos né Rio é que ele é o trabalho assim correria ele é pegar o artista do zero mesmo né mano tem uns que pega mas fazer acontecer com a Google é pouco consegue tá ligado pegar e fazer isso acontecer mesmo é difícil mano fazer um artista tá ligado que artista já se nasce né olhar dele parece que ele já olha assim ó tá ligado ver a lei mesmo é e hoje que desfez a dupla que época porque a porque ainda bem que foi uma da forma mais fácil que foi a dupla do funk que se fez da Ford se desfez da forma mais amigável é possível o que era muito doido nos palco e eu era mais timidão era mais tá ligado e ele já um todo já milhão a gente fez uns dois três palco e nós tinha uma música que é o sonho dos melhores que é soltado aquela música foi que eu escrevi também aquela música era eu e ele ela soltou ele o PH tá ligado tem no YouTube tá acho que tem uns 30 milhões tá ligado grato ao público que que gostou e curtiu do som e tudo e nossa era um bagulho muito louco mano a música tipo até esqueci que eu tava falando que eu lembrei porque o Kevin como na quebrada ele pegava ele ele gravava logo as músicas né o tigre ele gravava ele costava nos picos aí os cara cantam aí aí ele cantava as nossas ele cantava as nossas falava caralho mano nossa e todo mundo na quebrada tipo que era antes tipo lá na quebrada era muito áudio que vazava tipo áudio de de artesap ia para todo mundo na quebrada tinha um áudio tipo áudio do celular mesmo áudio de nove minutos dez minutos estourava né antes porque se onda de tanta informação sim aí tá ligado elas ouvia aí teve uma música que ele ainda anonimato mesmo era estourada na quebrada na voz na voz dele lembra até hoje no no bagulho a voz dele uma nova série sabe PH sabe aí ele metia só gente não sabe só tipo tá ligado para falar que lembrou né sabe aí ele cheguei na no limato com era estourado o bagulho você deve até ter vídeo se eu não tiver vídeo era áudio mesmo então era um tempo muito louco né era diferente lá se conheciam já do bagulho funk era diferente demais né a trombava os MC o Google ainda fazer uns bailezinho tentava na luta né contratava um MC ou outro ali nessa nessa época conheci o que tinha porque o DJ dele era o nado que é o DJ é ou era o Rio do rio no vano né fute letra vem aí que o DJ tá ligado bem óhino ele tem ele ainda que a de Obrigado.